Bate em bate, sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Samba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.